O que é o Vasco? 0 para o Barcelona, Donizete Um lindo gol A altura festa Lançamento para a área, Luizão aí é perigoso Dominou o Mauro Galvão Fez a fita, vira o lance Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol É do Marcos Lá vem o Marcos Lá vem o Marcos